E de novo se iniciando galera, tamo aí no sentido Parque Iberapuera, pega esse trânsito aí de São Paulo só A galera da BBM mesmo, o Rudy Boy e o Ciro pra fazer eu sair de casa, pegar um uberzão Mano, eu não vou pegar esse trânsito de carro né, pegar um uberzão E mano, tô quase uma hora pra chegar no Parque Iberapuera, vou trombar o Rudy Ele queria fazer um treino na academia ao ar livre que tem aqui, então tamo chegando Parque Iberapuera já ali naquele delisco ali, delisa no like, tem um papo pra vocês aí um vídeo por dia Tamo junto, se delisa, curte as minhas finais Lembra muito galera, o Central Park viu, de coração mesmo cara, Central Park Nova York onde nós vai lá o parquezinho Lembra muito né, tá aqui até mais vazio né, não sei se é pelo fato de ser, não sei não, afirmo né, que é pelo fato de ser Uma quarta-feira né, a galera trabalhando, mas tá bem vazio velho, legal pra fazer aquele cardzinho, andar de bike Andar de skate, eu tenho skate, eu tenho isso no board lá em casa, um long board né Patins pra quem gosta de jogar bola, fazer um treinozão Então aqui é o Parque Iberapuera velho, você que nunca viu Você que quer conhecer Central Park velho Primeiro começo seria conhecer os parques do seu país né, o Parque Iberapuera é um parque legal Parece muito que Central Park inclusive Aqui né, a força você vai distribuir um vaso pro outro Ó galera, tamo aí com o cara que falou que bebe, tá no shape pai Não, bebe de vez em quando aí ó É, só dia de sábado e domingo né velho, não dá pra beber E de semana quando te chamam né Dia de semana ó Vai comer bebeceira pra caralho? Nada, é, bicicleta e bora Bora E aí Rudi, o moleque tá no shape pai? O cara nesse shape tá na cachaça, larga a cachaça mano Não, para, 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 manda o cara parar Não, vai parar, essa vai ser nossa motivação Vamos motivar aí um cara com esse shape pra deixar a bebida Somente focar no físico, olha aí Fibrado mano Fibrado Olha aí Lá não tem cachaça de uma bebeja não Que macinete é dessa? Ah não Lá a cachaça põe 5kg ó Já dá pra poupar o seu Opa Quando você era frango, você era assim ou? É, também era um bom frango Também era um frangueiro Você tá chamando de frango e tal? Não, também é, então é frango mesmo né Caralho Mas é shapeado Frango shapeado Esse frango é shapeado Esse cara não, o cara tem uma macinete O frango tá fazendo muito mais coisa que muito É, vai desafiar o do cu Você fez aquela parada ali que eu nem manjo Faz ali pai Vamos ver se o do cu vai fazer desse aqui O desafio é fazer 3 Aí pai Chamou na trinca hein Lombar tá como? Então galera, tamo aqui no Parque Ibirapuera Na academia Vem sempre aí pai? Sempre Cadê meu ar livre aí pra galera que tá Às vezes tá no trampo né Que é fazer um treinozinho de leve Ô Rudy, como é que você lida com os comentários Os caras falando da sua moé Pô, deixa que não me chamem brocha né Debracha Eu não vou acordar não Fudeu É um cara fraca assim O que que o Rudy Boy é? O que que o Rudy Boy é? Grosso Grosso Assim tava... Então, então... Quer dizer... Então como é que eu tô a sustentar? É grana então? Tá fudido Ô Sabine, o que que o Rudy Boy é? É bichona Bichona Pô, tá foda Assim que os caras vão... Tô ouvindo todos os comentários aí Ô... Tô de olho, ó... Tô de olho É dela É dela É dela Os caras vão fazer... Vão me procurar ainda Porque ele nem é meu não E aí Rudy, vai treinar o que aí? Hoje vamos fazer o que então? Street workout Street workout com o Toguro É o Ciro que vai comandar aí né O Ciro vai comandar Vamos fazer o que aí gordinho? O que der pra matar o Toguro Vamos fazer um pouco de tudo É É, vamos aí Vamos Fazer um superior completo Dando um pump completo Mas pera aí Qual vai ser o treino com o Toguro Não vai conseguir levantar? Todos eu não consigo Mano, nós vamos arrumar treta aqui no parque, velho O... O... O Lagrelo lasou o Rudy O Rudy perdeu a linha, velho O Bravo aqui, ó Ó Ó Ó Quantos quilos ele pesa, rapaz? Ó O cara tá com... 70kg Tá com o peso da Sabine Ó Também não Nada, ó O cara é enxepado Uma coisa que eu não vou tirar o crédito O cara tem o shape Mas quantos quilos? Não, mas... Não dá pra falar, mano Pô Um braço, tá? A perna do homem, meu Não, não, não O cara é enxepado Não vamos tirar o crédito Bora, flexão? É Ah, pô Hoje vai acabar comigo Exercício de viado Qual que é o exercício? Exercício de viado Faz aqui, faz aqui pra gente Faz aqui pra ensinar, né? Quem tem que fazer é você É eu que sou eu Sou mentor intelectual Eu não ensino mais aqui com você, né? Eu sou mentor intelectual Pega aí, gostou da ideia? Pega aí, faz Você não fez aí pro veneno? Faz aí, tipo Vou experimentar o veneno dos outros E ele ficou lá na russa Vem aqui, faz aí O seguinte, galera Ciro, né? Treinador aí Do Rudy, né? Vai fazer um de bíceps Você nunca fez esse de bíceps? Eu nunca fiz exercício Pode me ensinar, treinador Faz isso aqui, conta Ficou envergonhado, viu? Ciro, ele tá morrendo, pô Tá bufando, feito Tá bufando, feito a mão Ele falou que fazia 40 anos que eu não fazia esse exercício Já Eu faço aqui o meu passaporte Vou pegar a cidadania brasileira agora Eu quando pegar a cidadania brasileira Vou voltar com 16 anos Vou voltar com 16 anos Qual que é a ideia desse sequencial aí, com a galera? Jogar o máximo possível de sangue De uma vez só Você nunca fez esse treino? De máximo Liga a câmera Que esse exercício é coisa de viado Fala aí, esse exercício é da onde? Faz lá Da Rússia? Da Rússia Mas tem uma lógica, galera Tudo tem lógica, né, pai? Esse aqui Vai isso aí Não, é esse aqui, pera aí Como não? Esse aqui, pera aí, pera aí Senão eu não vou conseguir Vou passar vergonha Isso Acerta o timing Um em cima, outro embaixo Aí, agora sim Bíceps sequencial é isso? Rússia alternada sequencial Nunca fez esse hoje? Sem parar Sem parar Vou falar uma coisa Vamos, vamos E precisa olhar para o bíceps, né? Não, isso é Charlie Agora vai o senhor Vou falar Estamos zoando o Ciro, mas Mas pegou? É, pega Pega, não é? Pô Ô, Rússia Ô, Rússia Você falou que patinho É cair de pobre, mano Pô Patinho Eu, na minha cabeça Patinho era pato Patinho Pato, velho Pato, mano Pô, patinho não é pato então Me explica aqui Então patinho é o quê? Patinho é uma parte da vaca É um pedaço da vaca Que chama patinho Ó, caí magra Não é caí de pato Ele achou que era pato, velho Ele achou que era pato Ele achou que era pato Eu, desde que cheguei no Brasil Só pisei bosta Sali rapariga Falei, mete Agora patinho Vou pensar que era pato Tu vai dizer que é carne de vaca Eu vou, vou me embora, mano Não, vou me embora, mano Só tô levado Ele falando que patinho é carne de pato Isso aí é caro pra caralho, patinho Pô, então carne de pato é caro, né, cara? É, não é caro? É Se fosse patinho então tava um fino então Tava fino Então era um proche de benda também, né? Era um proche de benda Então era um proche de benda Vou continuar almoçar a mão Que esse patinho aqui não vai entrar, não Cheguei no trem, galera Peguei estação Hermeno Matarazzo, né? Hoje eu vim de trem Fui de Uber, né? Mas tô voltando de trem Trenzão Caralho, dei bora pra caralho, velho Tava gravando aí com o Ruiboy Na parque do Piracuera Ele queria vim de trem Porque o Uberzão tava dando quase sem pau, velho Então tamo vindo aí de trenzão Estação Hermeno Matarazzo, perto de casa Estação que eu pegava todos os dias aí pra ir pra Facô, né? E... Tamo aí Tamo junto, estamos chegando Comer Acho que vou treinar ainda, né? Fiz um treinozão lá, mas... Fazer um treino na academia, né? Vamos ver O Médio tá vindo aí pra gravar pro IBTV Vamos ver no que dá Onde não está, galera? Trocar a cor da Hornet Que cor será que vem aí, mano? Tamo aqui no Hyper Vision, né? Empresa que sempre tá junto com a gente aí trocando Os envelopes nossos Eita, porra Será que vem... Que cor diferente aí? Vamos ver Então é a Porsche que tá aí Essa Porsche é esportiva, hein, mano? É a Boxster? O que que é essa? É a Boxster, pai? Acho que não, hein? Acho que é a... Achei que cai, mano Essa Porschezinha aqui é esinta, hein? Poxa, mano Tá tendo uma BM aqui do lado também E aí, Médio? Qual a chance? Para trocar de cor tem que fazer vistoria Só em São Paulo Não sei se em outras regiões também exigem isso, né? Então... Tamo trocando a cor da moto já Tamo fazendo a vistoriazinha dela, né? Vistoria que é o que o Detran exige Tamo aqui na Top Vistorias Vou deixar o endereço e o WhatsApp da galera aí Se você quiser fazer sua vistoria Seja pra vender seu carro Seja pra fazer o que for, né? Cola aqui, fala ouvindo que o Guru tal Tem desconto pra nós Zona Norte Ali pra frente a Academia do Felipe Franco Pertinho Só brota Só brota Qual cor que vocês querem, mano? Qual cor, qual cor vocês acham que vai bugar tudo? Qual, qual? Será que esse laranja? Azul bebeu, copiaram nós aí, ó Porschezinha Qual cor? O Gal Detran Olha a Hornet mais nova do YouTube aí, ó Seis mil e quatrocentos quilômetros, hein, mano? Vamo bugar, vamo bugar Vamo bugar, vamo ver as cores ali que tem disponível pra nós Vamo ver se as rapaziada da Hyper Vision tem cor diferente aí Apapou a cor do exército, hein, mano Preto, preto já é Branco Cor do exército ali, não é, pai? É, cor do exército Olha o verdinho dela aqui, ó Tá aqui ainda, ó Ninguém usa essa porra Caro pra caralho isso aqui, né, pô? Caro pra caralho isso aqui, né, pô? Guardou até os retalhos, mano Nossozinho nosso aqui Qual que será o próximo da Hornet? Passa lá Vamo ver, vamo ver Pra gerar conteúdo, olha o trânsito que a gente passa A gente ia até gravar lá na Academia do Felipe um treinozão, né Mas acabou não andando por causa do trânsito, velho Olha esse trânsito, velho Eu tenho evento hoje, oito horas da noite Marca a gente ir com a molecada aí E pega esse trânsito, velho Isso é louco Foi, velho Ele fez de mentira, não fez não ouvir? Porra, velho Mentiroso, velho Mentiroso, né? Mentiroso, foi? Foi Foi Caralho, tá virando ator ali, hein? Vai trabalhar pra BTV Não tá? Não vai, não ouvir, não ouvir? Vai Mentiroso, não foi, Felipe? Foi mentira Mentira, hein, Beto? Não foi mentira, amigo? Foi Não, não Ela trabalhou pra BTV, vamo Faz o computador aqui pra esse PC Eu tenho que ter capacidade de peixe Faz o passo que ajuda Faz muito peixe? Ou aqui É o quê? Peixe não Vamos trocar? O quê? Perder bem Agora Tomar banho? Tomar banho Foi louco Caralho, cinco garrafas, mano Parecia o Walking Dead aí, pai E aí Todo mundo no prelouro, mano Caralho Caralho Vai chutar E aí Vai chutar E aí Tá cinco da tarde aqui, pô Você é louco, viado Mas vai arrumar a garrafa pra vocês, pai Caralho, os caras Já levaram o óleo Vou lá em casa buscar umas coqueteleiras Coqueteleira, mano, a garrafa Mas é de coração, hein, pai Todo mundo aí Ficou até o final Até o final, não Nem cheguei no bagulho, cara Acabou todas aí Eu vou lá pegar mais Tamo junto Aí tu ganhou uma calça aí, ó Ganhou uma calça? Pra que você quer uma calça? É tua Ah, pensei que era pra você, pô Doido Mostra aí pra nós ver a calça Tira aí Abre, né? Abre, né, pai? Vamos, vamos Veja, vai pra nós ir pro rolê, velho Daí sim É 9,9 venda, filho Quem que é o mano? Agradecer, velho Cadê a do canal? Deixa eu abrir ele lá pra agradecer a nós, hein, pai E a chave tá aí também Guarda aí Guarda, hein A rapaziada tá esperando aí, mano Quem vai perder o buzão aí hoje? Muito obrigado que cheguei em casa Ah, tá tudo nois Ixi Ninguém treinou ainda não, pai? Não Eu treinei pra treinar Bora, a bruxaria vai rolar, pai Outro? Vai tomar outro? Não toma desse aqui, pô Deixa eu botar aqui dentro Deixa eu botar aqui dentro Depois, depois Rapaziada, tá bom Mano, nem vi pra onde foi Mas aí, pegamos, ninguém vai ficar sem não, mano Tamo junto, foi lá em casa buscar mais aí, ó Todo mundo que veio vai tá com a gente Esse é o antes, tá? 134 kg Esse era o mesmo, né? Não, pai, já tava menor Ele já tava emagrecendo É, aqui é a recente 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 É, com essa Aí agora É a outra pessoa, hein, pai Motivação? Ah Acompanha o canal lá Acompanha, três anos Satisfação total, hein, mano Tudo de boa na sua vida, hein Fico feliz em fazer parte aí Da sua transformação, hein, pai Tamo junto Porra, tamo junto Que hora é só, hein? São... dez e três Queria agradecer todo mundo aí Até a tarde aí, ó Tamo junto Fazer do Rio de Janeiro Fazer da Trabás Sorocaba aí, né Mas galera, que é bem, ó É um presente, ó Pra ter meu respeito aí, ó ABC, ABC Aí, isso aí Tá bom Olha, tá ótimo Não, tá lá, você é valido Isso aqui Pra ter que ficar capaz de ter Não, tá, não Não, não Vamos, né Tcham 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 Muito obrigada É isso aí, rapaziada Que horas são aí? Tem horas aí, pai? Tem, mano, dez e dezoito Dez e dezoito aí Mano, nem sei quantas coqueteleiras Eu trouxe aí pra galera, né Sei que eu fiquei muito chateado A hora que chegou aqui com 100 coqueteleiras E tinha acabado muito rápido, né E tive que ir lá em casa buscar mais Pra galera e fico muito feliz, mano Poder levar o Sport, a marca, né Até sei lá pra onde vai isso aqui, né Felicidade aí, tamo junto Tamo 2 horas e meia aí já, tamo junto Treino finalizado Gravamos o PayBee TV também Uma hora da manhã, tamo aqui na Academia De Aviões, né Academia 24 horas liberada pra nós, aí Zona Leste Mano, posso treinozão Finisher, né Tem no site aí galera, da 3VS Nutrition, né 20% de desconto Utilizando aí o ponto auguro, pra fidelizar a gente aí Fiqueteleira, poção mágica Baseada aí, terminando o treino Gravaram aí, PayBee TV Nossa câmera aí Bruxaria rolando a camisa, inclusive tem lá no site Da 3VS Nutrition Bruxaria A camisa bruxaria aí, pai Pode ser Pô, meia noite E eu tô aqui estudando a plataforma Vai estudando a plataforma É, vai estudando a plataforma Estudando Porque é o seguinte Eu vou palestrar Para a coisa Vai palestrar na Grofo TV, né Vai, então eu vou virar DJ Fala aí Vira DJ quebrando tudo, pai Bora Vamos chegar do treino, né Galera Mano O bom Que os tcholas estão ficando grandes, né Tem muitas coisas que eu não uso Que não servem mais de mim Eu acabo dando pra eles, né Vou dar essa causa pra eles aqui Que eu nem sei A época que eu comprei Mas era de marca Provavelmente eu comprei na gringa E não serve mais pra mim Tem diversas coisas que não Servem mais pra mim Eu vou dar pistolas, velho Então acabei de tomar um banho Um show do Capela ali Vamos gravar um camarim dele Pro canal da EBTV E bora Produção rolando Hoje é quinta Já já eu vou pro Rio de Janeiro, velho Correria total Vamos ver o que os tcholas Tá fazendo três horas da manhã, rapaz Não acredito que vocês estão jogando essa hora, velho Três horas da manhã Três horas, né Qual o problema aí? Três horas do meu Não joga aqui, velho Não, 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 não Não, 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 não Vê se serve no você, Beto Isso aqui Pega a minha aí É francês, velho Faz três horas Eu não ouvi Não, eu tô meu brother Eu ganhei lá no Portugal Mostra aí Vai lá, Marcos É, era o postário Ele serve no você mesmo, esposa Oi Ficou? Ficou boa? Serviu? Serviu É isso aí, velho Como se fala? Obrigado É, não é isso Vocês estão vendo o que? Qualquer coisa, velho Duas e meia da manhã Partiu Blasers, né Partiu Tem que costurar aí, velho Não, não Costurado Vixe, costura aí, velho Deixa eu ver É porque tava muito apertado em mim, pô Ah, porra Mas ninguém vê, pô Sim, mesmo, é se costurar, né Mas é, tamo na palácio aí, gravando Chama Olha o Capela Ei, Capela Tão te esperando aí, ó Oi Hot dog Hot dog, hein? Deus que me lembro Cadê a marmita? Já tá com corpo feio pra caralho Então é isso aí, galera Acabamos o show É triste ficar com corpo zoado, né, mano? Porra Ih, pai Olha isso Só postando TBT Só TBT, é isso mesmo Mas aí, galera Agosto Vamos iniciar a preparação Continuamos o show do Capela Gravamos pro canal da EBTV E agora vamos pra onde, Matt? McDonald's, cara Pedi aí o Uber Oi, cara de vocês? Chegou, tamo aí, tamo aí Tá Seis horas da manhã Sexta-feira Já já vou pro Rio de Janeiro Os caras tá com o McDonald's, de novo Caralho, coach é esse É, vocês tão me salvando Que eu tô gostando desse treinamento aí Seguinte Não é que não é pra agora Mas quantas horas de cargo vai ser hoje? Fala pra galera aí Hoje é zero carbo, pai Você nem fez zero carbo aquele dia Eu faço de boa zero carbo Pra mim é fácil Até achei que ia ser difícil Mas Porque o dia tem cargo Água, tem umas horas e cardio Dois cardio hoje E stories Mano, só de lanche que tem, velho Não, não, não Outro dia que eu venho comendo Água, 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 água É, isso aí Sete e dez da manhã Sexta-feira Dia 28 de junho Tô arrumando minhas malas Já já tô indo pro Rio de Janeiro Vamos palestrar aí no Growth Day Vamos estar presente no Growth Day Vou levar colante pra vocês Encosta com a gente Já já tô arrumando minha mala Tamo indo Eu queria agradecer a todo mundo que tá junto Não tá acompanhando É o seguinte, galera Você que não conhece Seu site da 3VS Nutrition Mano, tá todo em promoção Com o cupom Toguro Compro o réu Compro o proibido Ganha o blusão Pega a visão Utiliza o cupom Toguro Te dá desconto 20% Comprou o finisher Ganha a regata Bruxaria Mano, o site tá pesado www.3VS Nutrition.com.br Utiliza o cupom Toguro E arregaça aí Comprou o proibido Ganha o camisa Mano, linha completa Regata do Toguro aí também Então, Fideliza Tamo junto E é nóis